São as mesmas canções Que cantamos Seremos sempre Irmãos e irmãs Somos filhos Das mesmas cantigas De roda Minados com ranchos E modas É com amigos Parceiros e pares Que colorimos Os palcos E lares E se em cada Canção se refaz a magia A cada Canção que Sangria Ah Os mistérios Do meu coração Os segredos Amores e medos Seus enredos Vou cantando E vou vivendo É verdade Vou vivendo E contigo Aprendendo Vou rezando Pra samba e xinguinha Nos trazer outra vez O vininha Derramando notinhas Do céu E as estrelas Virando anjos E os anjos Sorrindo Pra gente A invejar Nossa lua De mel E o céu E enquanto houver Nem que seja Um sonho Serão juntos Os nossos Caminhos Serão muitos Os nossos Carinhos Em Amém.